Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e neste programa nós estamos fazendo a continuação do programa anterior ainda com o deputado Valdomiro Lopes, prefeito de São José do Rio Preto por dois mandatos no passado, que a conversa se estendeu e não deu para terminar, então a gente continua. Muito bem-vindo, pode se apresentar aí, deputado, de novo, cumprimentar. Obrigado, Tedesca, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar aqui os assuntos que são importantes. Que ficaram pendentes lá do outro programa, que não deu. Falamos muito da saúde no outro. E agora a gente queria falar o seguinte, um pouco de Rio Preto, porque como deputado eleito aqui pela região, principalmente por São José do Rio Preto, foi prefeito por dois mandatos. E teve uma questão que eu quero destacar, que eu me recordo, que o senhor foi o prefeito que deu início à regularização dos loteamentos clandestinos na cidade, correto? Correto. Os loteamentos chamados irregulares, não é? É irregulares, né? Quando eu assumi a prefeitura, esse era um dos grandes desafios. Quantos loteamentos? Nós tínhamos 109 loteamentos irregulares em Rio Preto. Bom, Domino. Nós conseguimos regularizar. Como é que pode? Como é que? Eu não me conformo. Porque o contribuinte vai fazer uma reforma na casa dele lá, vai quebrar uma parede, colocar uma caçamba na porta, já vai o fiscal da prefeitura para ver se a obra está regularizada, já embarga. Agora, como é que São José do Rio Preto se permitiu? 109 loteamentos clandestinos, sendo que abriram rua, pegaram lá, puseram plaquinha, puseram... É uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas vamos lá, o senhor enfrentou... Isso foi fruto... Foi no passado. É, de alguns administradores passados que falharam muito na fiscalização disso. Mas isso foi fruto também, sabe do quê? Da dificuldade das pessoas em terem a sua casa própria, de terem o seu lugarzinho para poder morar e tal. Então, como os terrenos eram caros e os programas habitacionais... Eram escassos. Escassos. O que aconteceu? Diferente do que aconteceu no nosso governo, nos dois governos, quando eu fui prefeito, o que aconteceu é que as pessoas foram construindo um contratinho lá de gaveta, que a gente chama, comprava lá o seu terreninho, o seu pedacinho de chão... Fazia o poço, a fossa... É, a fossa e foi lá vivendo por lá para sair fora do aluguel, porque o aluguel era pesado. Então, é isso que fez. Agora, quando eu assumi a prefeitura, o que nós fizemos? No nosso período, nós não deixamos que surgisse mais nenhum loteamento... Loteamento irregular. Novo. Irregular. Fizemos uma fiscalização muito forte para que não surgisse nenhum. E aproveitei um programa que o governo do Estado estava lançando, chamado Programa Cidade Legal. Não sei se você se lembra disso. Eu lembro, sim, me recordo. E esse programa Cidade Legal, Rio Preto, foi a campeã e a pioneira. A primeira cidade do Estado de São Paulo que regularizou um loteamento no Cidade Legal, qual foi? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Quem era o prefeito? Valdomiro Lopes. Eu tive a alegria de ser o prefeito da época. Porque nós pegamos isso de empreita. E eu devo muito isso, não a mim, eu devo muito isso à nossa equipe. E eu quero aqui fazer uma homenagem a um grande promotor público que nos ajudou, que escreveu até livros sobre isso, que venceu barreiras jurídicas para que isso fosse possível. Um japonesinho que mora aqui no meu coração, chamado doutor Fernando Fucassal. Ah, sim. Não sei se você se lembra dele. Muito. Mas o doutor Fernando até foi convencido, quase que por um outro amigo promotor, que também eu admiro muito, que ele não queria assumir esse cargo de secretário da Habitação em Rio Preto. Porque eu falei, olha, ele falou assim, mas eu não sei nem fazer um piso na minha casa, você quer que eu seja secretário da Habitação? É porque ele foi secretário do seu governo. Foi secretário. Eu falei, mas doutor Fucassal, não é para o senhor construir nada. É para regularizar. É porque o nosso grande desafio é a regularização fundiária. E aí, o que aconteceu? Ele foi convencido, assumiu e fez um grande trabalho. Você sabe por quê? Ele, como, além de ser um grande jurista e ter sido promotor público, ele é uma pessoa especialíssima do ponto de vista de caráter e da solidariedade que ele quis fazer para ajudar as pessoas. Então, ele é uma pessoa solidária. Então, essa é a minha homenagem aqui à nossa equipe. E eu falei, olha, o senhor vai ficar cercado de engenheiros também, não é? Nossa equipe de engenharia da Prefeitura é muito boa. Depois ele aceitou e nós conseguimos esse grande resultado, que foi em 54 loteamentos, nós entregamos a escritura definitiva. Olha que coisa importante. Conseguiu regularizar 54, Valdir. 54. Por que é que não conseguimos mais? Aliás, vou te dar uma outra pauta aqui para você. Convido o doutor Fernando Fucassawa para vir aqui contar essas histórias importantes da nossa cidade. Olha, nós ganhamos o prêmio de ser a cidade que mais regularizou no estado de São Paulo. Ele escreveu, inclusive, livros sobre essa atuação dele. Ele ensinou outras cidades, com o seu exemplo de conduta aqui em Rio Preto, os caminhos para que a gente fosse em frente nisso. Com essa regularização, passou o quê? Aquilo que era um contrato de gaveta. Passou a ser um contrato oficial. Porque a área era rural. A área era rural. Aí passou para urbanizar. Mas, para ser a área regularizada, o que precisava? Por que os outros prefeitos diziam que não tem jeito de regularizar, não tem jeito de fazer uma creche, não tem jeito de fazer isso, fazer aquilo, uma escola? Eu falei, olha, eu dizia, desde que fui vereador lá atrás, lógico que tem, tem jeito. Não pode fazer uma escola em investimento público na área que não é pública da prefeitura. Mas e se a prefeitura desapropriar uma área? Não dá para fazer uma escola? Lógico que dá. Foi isso que o nosso governo fez. Nós fizemos as melhores escolas que ajudaram na regularização, porque tudo isso tem uma história, não é? Os chamados núcleos da esperança, não sei se você se lembra disso. São quatro, se não me engano. Quatro núcleos. Nós escolhemos assim, dividimos Rio Preto em quatro partes. E todos próximos desses loteamentos. Todos próximos dos loteamentos irregulares. Sei que tem um lá perto da Vila Azul, tem um para frente da Estância Cavalari. Perto do Alvorada, depois lá no Bosque Verde, Santa Clara. Para frente do Alvorada tem um muito bom, indo para Ortiga. E lá em Chimite, Santa Clara e Chimite. São os quatro. Então, nós desapropriamos quatro grandes áreas e fizemos as melhores escolas de Rio Preto lá. Imagina, são áreas grandes. Essas escolas também ficaram na história, não é? Porque eu fui buscar recursos. Eu fui campeão de trazer recursos do governo federal e do governo do Estado. Mas, quando eu mostrei o projeto, e também campeão de fazer projetos, não é? Quando eu mostrei o projeto do Núcleo da Esperança, por exemplo, em Brasília, lá no Ministério da Educação, eu fui chamado de louco. Eu falei, prefeito, o senhor está maluco. O senhor acha que nós vamos dar dinheiro? Ah, chamaram de louco. É, por quê? Porque tinha duas escolas. A escola fundamental e a escola infantil. Mas, entre as duas escolas, tinha uma superestrutura. Campo de futebol, tinha ginásio de esportes. Quadra. Ginásio de esportes, piscina. Piscina, verdade. Salão multiuso para teatro, aulas de reforço escolar. Uma estrutura que nem as escolas particulares tinham. E também tinha os anjos da... Como é que era aquele pessoal que cuidava? Não, o pessoal que tomava conta, esses já existiam, os anjos da guarda, que também passaram a nos ajudar lá. Mas, aí, o que eu resolvi? Eu chamei a atenção dos anjos, porque hoje há uma preocupação com a segurança das escolas. E esses faziam de uma certa forma. Então, o que aconteceu? Eu precisei fazer esses Núcleos da Esperança 100% com verba da prefeitura. Verdade. E fizemos, e fizemos, e foi um sucesso. E foi isso que alavancou a regularização, porque precisava ter uma escola do lado, próxima. Então, nós fizemos aqui, tinha 10, 20 loteamentos regulares, fiz uma escola próxima. Outra coisa, eu usei o SEMAI para que colocasse água e esgoto nos loteamentos, em fase de regularização. Não foi de graça, porque o SEMAI era uma empresa que não era prefeitura, precisava pagar. Mas nós aprovamos uma lei na Câmara Municipal que parcelou isso em 100 vezes para os loteamentos. Então, ficou uma prestação mínima. Eu lembro que, na época, era 25, 30, 50 reais por mês para pagar a água e o esgoto. Porque muitos desses loteamentos tinham água de péssima qualidade. Eu me lembro de um deles, por exemplo, do Jéssica, que tinha aquelas borrachinhas pretas que levavam água para as casas, que eram fossas sépticas para recolher o esgoto. E o Rio Preto agora ganhou até um prêmio de... Estação de tratamento de esgoto. Saneamento número um do Brasil. Deve muito a isso, porque nós, além de colocarmos água e esgoto... Elimina as fossas, né? Nós ampliamos, duplicamos a capacidade das... De coleta do esgoto. Não só de coleta, mas também de tratamento do esgoto. Ah, de tratamento também. Então, tudo isso junto, ó... SEMAI, pondo água e esgoto. Construção de creches e escolas. Que viabilizou, regularizou, então não regularizou. Viabilizou, regularizou. E essa peça fundamental, que se chamou Fernando Fucassawa, que, olha, o Rio Preto tem que homenagear esse homem, tá? Com certeza. E Deus me deu essa benção, né, de ter na cabeça esse convite que eu fiz para ele, ele ter aceitado. E com isso, aí os loteamentos, os proprietários receberam a matrícula do imóvel. Sim, você poderia me perguntar, mas, Valdomiro, por que que não regularizou os outros também? É, por quê? Por quê? Estou perguntando. Porque muitos loteamentos, para ter a regularização, precisava do quê? Que eles formassem uma associação de todos os proprietários lá, moradores, mesmo informais. E que eles, essa associação, eles dessem poder para ela para decidir tudo em nome de todos. E, infelizmente, em muitos lugares... Não foi possível. Não foi possível. Não havia acordo entre os próprios moradores. É, porque era necessário pegar aqueles contratos de gavetas, dar validade àquilo, reconhecer que aquele... E aquele possuidor era o proprietário... Deixa eu te falar, para abrir a rua, a rua tinha que ter uma determinada... Uma medida, né? Uma medida, né? Que precisava, às vezes, tirar a cerca do lugar. Muitos não concordavam. E assim... E, fora isso, o que eu consegui? Aqui quero fazer uma homenagem ao ex-governador José Serra e ao ex-ministro e ex-secretário da época, doutora Luísio Nunes, que nos ajudou também muito nessa regularização. Que foi o asfaltamento das vicinais principais... Que dão acesso a esses loteamentos. Então, você vai lá. A continuação da Avenida Mirassolândia é uma estrada vicinal. Recebeu até o nome do meu pai. Estrada Valdomiro Lopes da Silva. Que ela vai lá para a pousada dos passos. Vai lá para a pousada dos passos. Ortiga. Aquilo tudo foi governo do Estado, governador José Serra, secretário da Casa Civil, Aluísio Nunes. Olha como é que as coisas vão se somando, né? Um governo, para ele ter resultado positivo, precisa que todas as forças políticas estejam trabalhando no mesmo sentido. No mesmo sentido, né? Não adianta, é igual remar o barco. Então, lá no Santa Catarina, também lá em Chimite, asfaltamos também a vicinal de lá. Lá, no Santa Clara Bosque Verde, dei até o nome de um grande pastor, meu amigo, doutor, pastor José Perosim. Mas, deputado, nós vamos para o comercial, depois a gente fala. A gente vai para um breve intervalo e volta no Minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades. Tem os sintonizados. Primeiro dia eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Você está preparado para o tema. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria no Cine de Ação Tradicional. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho, com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com o deputado Valdomiro Lopes. E o deputado fazia homenagem ao pastor saudoso, o pastor José Perozinho, da Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério de São José do Rio Preto. Ele foi homenageado com o nome... Com o nome daquela estrada vicinal, que vai lá para o Bosque Verde, Santa Clara, né? Que hoje também é usada pelo conjunto habitacional Solidariedade, que nós construímos ali 1.300 casas ali, que usa também essa estrada vicinal. Então, mas existiram vários desses condomínios aí regularizados, que é a Solidariedade, Nova Esperança, Cidadania... Sim, aí é uma outra história. É uma outra história. Mas, voltando da história das vicinais, que conseguiu com o José Serra, com a Luísa Nunes, quer dizer, a vicinal permitiu o acesso. O acesso, e foi um indutor de desenvolvimento fantástico, porque os loteadores privados, o que aconteceu? Aproveitaram aquilo que eu estava regularizando. Olha como a cidade se desenvolveu, né? Sim. Eu estava regularizando lá, fazendo os núcleos da Esperança, fazendo as escolas, colocando água e esgoto com o SEMAI. Os privados, o que eles fizeram? Os loteadores. Se interessaram para lotear. Para lotear. E ali, você pega ali a estrada, que tem o nome do meu pai, Valdomiro Lopes, quantos São Tomás, um São Tomás, dois, quantos loteadores? Eu queria trazer uma particularidade, que eu, em 2010, acredito, 2011, eu fiz uma matéria do bairro Floresta Parque, que não era regularizado. Logo ali, após o solo sagrado, eram lá três, quatro ruas totalmente, ruas largas, inclusive, totalmente sem qualquer infraestrutura no sentido de esgoto, água, não tinha asfalto, não tinha guia de sarjeta. E eu fiz essa matéria. Me lembro, o secretário, acho que era o Paulera, o secretário... Serviços Gerais. Serviços Gerais, era o Paulera, que eu me lembro que ele deu entrevista. E aí, no seu governo, Valdomiro, foi feita uma aprovação de um loteamento regularizado. Ah, sim. Que eu acho que na sequência ali... Essa história do Floresta Parque é interessante, porque... Aí foi o Floresta Parque. E aí eu tive a grata satisfação de, enquanto fazendo a reportagem, depois voltar e mostrar o Floresta Parque, como está hoje, totalmente... Asfaltado. Asfaltado, para a infraestrutura. Como foi essa história do Floresta Parque? Ali, naquele lugar, ali tem dois loteamentos que nós conseguimos pôr toda a infraestrutura. Regularizamos o Jéssica e o Floresta Parque, colocamos água, esgoto pelo SEMAI, nos dois. E também o Jéssica, nós asfaltamos com a própria usina de asfalto que eu montei da prefeitura. Certo. Tive esse compromisso lá, inaugurei. Inclusive, o asfalto, olha que coisa, no último dia do meu mandato, no penúltimo dia do meu segundo governo, como prefeito. Que completou o asfalto. Quando completei o asfalto. E o Floresta Parque, eu também tinha esse compromisso com eles, as pessoas que moram lá, de que eu ia pôr o asfalto lá. Qual foi a solução que nós arrumamos? Porque tinha muita gente que podia até pagar asfalto, mas tinha outros que não podiam. Então, esses loteamentos irregulares, você tem que asfaltar com recurso... Sem pesar o bolso do contribuinte. Sem pesar para ninguém, não é? E lá, o que eu fiz? Um grupo privado queria fazer um loteamento do lado lá. Que é o Flore da Parque, se não me engano. Falei, nós vamos autorizar o loteamento e vamos pedir como contrapartida que ele faça o asfalto do Floresta Parque. E assim foi feito? E o pessoal ficou muito feliz. Estava muito feliz, muito feliz. E eu tive esses dias, fiz uma... Você sabe que eu visito esses loteamentos, né? O Jéssica, o Floresta Parque. E eu acho assim, acho que as pessoas já se esqueceram. Não se esqueceram, viu? Essa questão do loteamento foi importante na gestão. O que mais, agora falando de futuro, porque eu queria destacar por conta dessa história do Floresta Parque, do Flórida, que eu achei fantástico a tal da contrapartida. Agora, Valdomiro, deputado, com relação ao momento atual, vamos falar da atualidade. Assembleia Legislativa, governo do Tarcísio, governo Lula, como é que o deputado está enxergando essa conjuntura toda política e o que pode ser feito com o governo federal? Eu acho assim, eu, quando fui prefeito, eu fui um campeão de trazer recursos, tanto do estadual quanto do governo federal. Agora, os grandes recursos mesmo estão lá no governo federal. Ah, tá. Nós aproveitamos, naquela época, o PAC-1, você lembra do PAC-1, Programa de Aceleração do Crescimento? Sim, do Crescimento. O PAC-1, saneamento, fizemos aqui as obras anti-enchente, todas com recursos do governo federal. Começou ali pela Avenida Filadelfo. Nos lugares que nós fizemos essas obras, a enchente foi perfeitamente controlada. E foram muitas obras. Sim, você vê a Avenida Filadelfo, depois a Badibacite com a Juscelino Kubitschek, a Andaló com a José Bonista. A Brasilusa. Você lembra como é que era a chuva ali na Brasilusa? Eu lembro, eu lembro. Aquilo era... Quer dizer, quem mora ali acaba se esquecendo. E essa facilidade para trazer o recurso? O deputado acha que ia como prefeito. Aí foi como prefeito. Mas e como deputado hoje? Consegue? Bom, consegue sim. O deputado pode ajudar. Mas isso, eu criei um banco de projetos para você poder conseguir os recursos. Porque, veja bem, você mesmo me falou aqui, em off, posso contar? Claro. Você falou para mim assim, Valdomiro, não dá para você fazer uma emenda... Para o Alvorada, para trazer o asfalto lá. O que é fundamental quando você vai fazer uma obra, por exemplo, de asfalto de um loteamento? Você precisa ter o projeto executivo daquilo para saber exatamente o quanto custa. Quanto vai custar. Porque, se não, eu faço uma emenda, por exemplo, de R$ 500 mil e a obra custa R$ 2 milhões... Vai ficar uma obra... Vai ficar... Não, não vai sair a obra. Não sai, não sai. Então, qual foi a lição que eu aprendi? Como é que nós fomos campeões de trazer recursos na habitação, na mobilinesses da enchente... Mas como prefeito, né? Como prefeito. Por quê? Mas o deputado tem essa... Mas o prefeito... O deputado não pode fazer os projetos para a prefeitura. O que ele tem que fazer é a prefeitura. Certo. A prefeitura faz o projeto executivo, mostra quanto custa a obra e o deputado pode ajudar a viabilizar isso no governo, tanto do Estado, se ele for deputado estadual, quanto no governo federal, se ele for deputado federal. Mas, se não tiver um... Eu tinha um banco de projetos. Então, nós fizemos os projetos da mobilidade urbana, por exemplo. Você se lembra? Me lembro. Os gargalos de... Corredores de ônibus. Corredores de ônibus. Mas, olha, e os viadutos que nós fizemos lá, os corredores de ônibus lá? Você lembra ali do Jardim Vetorazo, da Secap ali? Como é que era o trânsito ali? Fizemos aquele super complexo de viadutos lá? Era o caos. Era o caos. Esse da Mirassolândia, não fui eu que inaugurei, mas deixei o projeto pronto, o recurso pronto. O terminal urbano de Rio Preto, onde embarcam as pessoas... Você lembra como é que era o terminal antigo? Era uma sardinha lá. Ele está lá ainda como... O terminal antigo, deixei recurso, inclusive, para ele ser reformado, para virar depois um terminal que recebesse os ônibus das cidades vizinhas aqui... Suburbano, né? E fizesse interligação, inclusive, com o terminal novo. Mas o terminal novo é um terminal moderno, acabou aquela coisa, daquele aperto. Inclusive, com o viaduto ali, que atravessa ali do lado do palestra. Sim, do lado do palestra. Esqueci o nome da rua ali. Aquele viaduto ali, passa do lado do palestra, recebeu o nome da minha avó, hein? Até hoje o prefeito... Ali só passa ônibus, hein? Foi uma Amélia Lopes da Silva. É sua avó. É. Até hoje o prefeito não pôs a placa lá ainda, né? Já foi inaugurado... Aí a reclamação do deputado. Em nome da... Não, mas não tem importância. Essas coisas são irrelevantes, né? Tá certo. Ali, aquela rua, uma rua que vai para Boa Vista, e aquele viaduto que sai logo do terminal, chama João Mesquita a rua. É João Mesquita. A rua João Mesquita. Ele tira todo o trânsito que antes se acumulava lá no Pastorinho, você lembra? Sim, daquele terminalzinho. Tirou todo aquele tráfego de ônibus que era no Pastorinho antes para subir, agora já vai direto ali. Exato. Para sair e entrar no terminal, porque ele tem mão dupla, né? Para trazer aqui para o terminal. Fez parte dessa obra da mobilidade. As ciclovias que nós fizemos, né? Agora, como deputado estadual, hoje esquece, não consegue trazer recurso federal, né? Você tem que trazer o recurso do governo do Estado. Nós até conhecemos, né? Se tiver um governo, uma administração que peça a nossa ajuda, o nosso auxílio, os caminhos eu conheço, porque trilhei por todos eles, né? Mas, deputado, e quais os projetos que o deputado tem? Primeiro... Assim, fora da saúde, que a gente já esgotou bastante. Sim, sim. Assim... São vários projetos. Eu, por exemplo, esse ano que assumi a Assembleia dia 15 de março. É, está recém. Um mês e meio, né? Nem deu tempo. Já está correndo. Vários projetos importantes lá. Um deles foi da segurança nas escolas, né? Para que impedisse a invasão das escolas por pessoas que quisessem fazer mal feitos às crianças, aos professores, né? Então, eu fiz um projeto, e o governador Tarcísio também está muito interessado nisso, colocar detector de metais nas portas das escolas. É, por conta dessa onda de violência, né? Nas escolas, eu só posso legislar para as escolas estaduais, está certo? Certo. Mas, se o prefeito quiser aproveitar esse projeto e pôr nas escolas municipais... Pode contar. Eu já fiz uma parte lá, pode também fazer. Colocar câmeras de segurança nas escolas, colocar uma sirene com o botão de pânico. Isso faz parte do meu projeto de lei que está tramitando na Assembleia já deste ano agora. O botão de pânico é o seguinte, pode ser acionado pela diretora da escola e por alguns auxiliares dela, quando aciona o botão de pânico, já vai a imagem direta das câmeras para a delegacia mais próxima ou para o batalhão de polícia mais próximo, para que o socorro venha imediatamente para ajudar a escola que está sendo invadida. Colocar uma sirene com um som diferente, um som especial, que quando ela for acionada, essa sirene, o som é diferente, já mostra que aquilo é uma invasão de uma escola. Então, é um projeto hiper completo sobre segurança nas escolas. Espero conseguir aprová-lo na Assembleia de São Paulo. Eu tenho certeza que ele será aprovado. E o momento é muito oportuno, por conta da tragédia que aconteceu. E eu acho que também vai ser uma grande contribuição minha, agora já, desse novo mandato como deputado estadual. Deputado, mas o nosso tempo passa muito rápido aqui no programa. Incrivelmente, eu vou pedir para o deputado que a gente tenha que encerrar uma oportunidade, um recado para quem está nos ouvindo. Fique à vontade, deputado. Olha, eu quero... A palavra aqui é só de agradecimento. Primeiro, agradecimento a Deus, que tem sido muito bom na minha vida, tem me abençoado muito pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelos pais que eu tive, pai e mãe, pelos filhos, pelos netos. Agradecimento à confiança das pessoas que, mais uma vez, votaram em mim para me dar esse novo mandato como deputado estadual. E eu digo que esse mandato, é lógico, foi vontade das pessoas, mas foi vontade de Deus também. Você sabe por quê? Porque eram tantas as forças contrárias, eram tantas as oposições, inventando histórias, fake news, que a gente não podia ser candidato, que se votasse na gente o voto não ia valer. Tanta boataria que, se não fosse a mão de Deus e a vontade firme das pessoas, a gente não teria conseguido. Então, é só agradecimento. E, para pagar isso, só tem um jeito, Tedeschi, que é trabalhar, trabalhar muito, me envolver muito, fazer o melhor que eu puder. E eu estou disposto, estou disposto mesmo a fazer o melhor dos trabalhos com a experiência que eu já tenho, com a vivência que eu já tenho. De todos esses anos, três mandatos que eu fui vereador, três mandatos que eu fui deputado estadual lá atrás, depois dois mandatos de prefeito e agora o quarto mandato de deputado estadual. Isso me deu equilíbrio emocional, me deu equilíbrio na minha mente para ir buscar aquilo que eu acho que é mais importante para as pessoas e continuar fazendo política do meu jeito, que é o jeito seguinte. política, para mim, só tem um caminho, é ser usada como instrumento para todos, para melhorar a vida de todos, mas em especial como instrumento de justiça social para ajudar quem mais precisa. É só isso, só peço saúde para mim, para minha família, para todos, para que eu possa ter a tranquilidade de trabalhar muito para o nosso povo e para a nossa gente. Está certo, está aí o recado do nosso deputado Valdomiro Lopes, deputado estadual, e dizer que foi uma grata satisfação recebê-lo aqui, deputado, e dizer que a Caneca é o presente do programa. E o Poddoutor fica por aqui, um grande abraço a todos e até sábado que vem.